Como assim clonar? Calma que aqui tudo é mais seguro, não tem nada de plágio, viu? Aqui você clona para melhor. Vamos lá! Na opção menu consultar vai aparecer vários tipos de consulta, como consulta de tomador, consultar por NFSE e por emissão, consulta rápida NFSE e consulta NFSE por competência. Todas essas opções têm no seu histórico a opção de clonar. Vamos fazer uma consulta por NFSE por emissão. Ao selecionar esta opção, selecione a data inicial e a data final. Clique em consultar. No histórico vai aparecer as notas emitidas no período. Ao clicar em clonar, ela vai clonar a nota escolhida e vai abrir ela para inserir as informações que deseja alterar. Aí é só seguir da mesma maneira como se estivesse emitindo uma nota. Viu? Pronto! Você clonou a nota e está tudo bem. Tchau pessoal, até mais!